Sexo Sofia Ai se eu te perco Quem é Sofia? Quem é Sofia? Ai 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 Calma Gente, antes de você dançar, moleque Vamos tentar? Uh! 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 Gente! Eu ensaiei a noite inteira pra dançar com o meu boleto Só que eu sou um péssimo molhador Vou tentar, vou tentar assim Não, não, não Eu e o público ensaímos bastante juntos ontem Eu acho que vai sair um pouquinho Vai arrumar? Vamos arrumar, hein? Não, não, não Não, não Não, não Nossa Associação Olha pra Deus! Pura de física 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 A gente não pode falar sobre isso. A gente não pode falar sobre isso. A gente não pode falar sobre isso.